Música A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, calma 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 Ai Lulu Vai, Cucu! A gente só não vai bancar no topo por ele. Vai, Cucu! Vai, Cucu! Bora, Cucu! Bora, Cucu! Bora, Cucu! Bora, Cucu! Tá maluco! Vai, Cucu! Não tem a camada do corpo! Esse é mesmo! Ent�i! É de motores. Vai, Cucu! Ai! Vai! Vai, Cucu! Poxa, Cucu! Lá, Cucu! E agora, vai, mulher! Pode ir, pode ir. Vamos! Vai, mulher! Baraco! 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 Marquinhos, faz! Marquinhos, faz! Vamos abrir o palacate que se sente aí. A gente pula a mangueira! Se você chutar no meio, ele agarra. Agora, se você chutar no canto ele não pula. Na mangueira, pra ver alguma coisa. Eu falei que mãe, a vinha não tinha nem vinha ainda. Mangueira é um pouco pequeno. Mas aqui... O cara pode ser pegado, mas ele não pega não. Não é isso aí. Tá bom, mãe? Tá bom, mãe? Não, 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 não. Tá bom. Deixa eu colocar aqui a identidade, eu não me lembro, não. Não, não, não. Isso! Isso, gol, gol, gol! Mete os dois, agora ele tá segurando no... Lulo! Tem que cai pra dentro! Lulo! Lulo! Deixa, deixa! Lá, botou o dedo, tá com o dedo na camera, fala. Pra onde é ai, pô? Caramba, porta! Pô, senta lá, cred, senta lá, senta lá! Caramba, mano! Toca! Pô, João, só em VEDA, mano! FALU! Pra onde? Que apedeta! Êêê! Ah! Que isso, João? Pô! Ai, se tivesse valendo! Aí! Fala merda pra caralha! Não! Aí! Andando! Aí! 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 Chegou, Tiago! Fala, Tiago! Vou a Lula! Fala, Lula! Fala! Fala aqui! Vai! Aí! Fala, Lula! O que é isso? 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 O que é isso?